Só salveu rapaziada, começando o vídeo usado, rapaziada, vídeo zoninho de hoje vou estar falando sobre os escapamentos Dory ou GRS, demorou? GRSzão aí do Pato, brabo, e o Doryzão, o Dory ele tá lá no Rafa, vou estar encostando lá no Rafa agora, que eu vou fazer um assaldinho no eliminador, certo? No eliminador aqui na parte de baixo, aqui ó, pra dar uma pressãozinha, um gászinho, certo? Mas rapaziada, se for novo por aqui já tá ligado, já deixa o like, compartilha com os parceiros, se inscreve no canal e tamo junto no modelão brasileiro Demorou rapaziada? Não sei se vai dar pro Rafa me atender, porque agora já é meio dia, certo? E mano, a mãe dele tá meio ruinzinha rapaziada, ele teve que levar a mãe dele pro hospital e ele tá indo fazer visita pra mãe dele na parte da tarde Aí eu não sei que horas ele vai sair, se vai dar ou se não dá, mas se não dá rapaziada, tá tudo bem, comenta aí, deixa melhoras pra mãe dele Certo? E tamo junto rapaziada, espero que vocês gostem do vídeozão, que a gente vai gostando, já tá ligado, já deixa o like, compartilha com os parceiros Se inscreve no canal e esse carro do gás aí pra atrapalhar meu vídeo Tamo junto e acompanha o vídeozão, baby Só salvinho meus parceiros Ô, quer dizer, só salvinho rapaziada Começando vídeozada, pai Meu modelão brasileiro Da horinha do jeitão que vocês gostam Ó o cachorro Sai! Ô, 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 ô Sai daí Sai daí Sai daí Vai falar Vai Tá maluco? Coitado do cachorrinho, né rapaziada É louco Cachorro Zé Ruela, mano E agora, se esse cachorro tiver perdido Ele vai correr italianamente, como se não houvesse amanhã Olha lá, ó Olha lá, a perninha dele parece que tá machucada, mano Que dó Sai louco, rapaziada Tem o maior dó, mano, dos cachorrinhos assim, mano Tem o maior dó, parxo Olha lá, tem outro correndo ali, ó Agora eu não sei se os dois é amigo, tá ligado Mas é a do vídeo, tipo Luiz Amel, né mano Olha lá, tem outro correndo ali, ó Parece que é o mesmo Se teletransportou, olha lá, ó Cês tão vendo Olha lá, ó Vou tá correndo rapidão pra alcançar ele, eu acho Olha lá, ó Como ele vai Eu acho que os dois é brother, ó Vamos devagarzinho pra ver Olha lá, ó Será que os dois é amigo, rapaziada? Olha lá, ele tá chegando Se for amigo, eles vão começar a andar suavinho Olha lá, ó Eu não sei Oxi Não avançou um no outro, tá suave, rapaziada Vídeo de hoje, já começamos separando os cachorros Ai, molequinho Ah não, rapaziada Eu vi, mano O cachorrinho ali tava com medo Tinha dois indo pra cima dele Ah, logo fui pra cima, mano Pra separar, mano Cê é louco Se o outro cachorro não parasse Correr atrás dele Ia jogar moto cima nele, mano Cê é louco Coitado do bichinho O outro tava morrendo de medo ali Só querendo ir embora dali E os outros dois ali grudando Um já ficou com medo Na hora que eu joguei a moto pro outro lado da pista O outro não, mano Cê é louco, cachorro Ah, rapaziada Eu tenho medo de cachorro não, mano Papo reto Mas o assunto do vídeo não é esse, né, rapaziada Já comenta aí se você faria isso ou não Se você só passaria Olha, mano Parece um pastor alemão Eita, que bonito, molequinho Nossa, um pastor alemãozão lindo, mano Olha lá ele olhando pra nós Dá uma bagaceira, rapaziada Nesse vídeo eu vou colocar um cachorro aqui na garota Vou levar pra casa Ai, molequinho, rapaziada Vídeozão de hoje é o que, cachorreira? Mano, eu vou estar falando sobre o escapamento Dório e GRS Tá ligado? Tipo, a diferença dos dois, mano Não qual que é melhor, qual que é pior Aí vocês vão tirar conclusões próprias, rapaziada Porque assim, ó O Dório eu já usei o da 160 A 160 mesmo, tá ligado Mais um cachorro Vou passar de boa, hein Coitado, mano Tá perdido, rapaziada Mas não, quanto cachorro tá vendo ali na rua É louco Ali tem umas carniças, ó Os urubus É louco, caramba Mano Então, o foco do vídeo, mano É os bichos Parece que eu tô na savana Ou sei lá, em outro lugar Só tô entromando o bicho Cachorro abandonado Cachorro brigando E urubu E pássaro Tá com o pauzão Arara aqui na minha mão Rapaziada Deixa eu falar Dóriozão O GRS O bom do escape Olha lá, o cachorro vai vir pra cima Isso aí, ó Tá ficando Ó Eu vou perceber a maldade do cachorro Só como ele te olha É, mano Escapamento Dory Ou GRS Rapaziada Todos os escapamentos Têm seus pontos positivos E seus pontos negativos Certo? Ah, Marcelo Mas como assim? Rapaziada O escapamento Dory Vamos começar pelo Dory, né Eu usei o da 160 Comprei o originalzinho da 160 A 160 da Twister eu dei um upgrade nele Pra ele ficar pelo Certo? É, mano Escapamento Dory A boca do escapamento Dory Ela enferruja, mano Qual boca? A que vai lá dentro do motor, tá ligado? A que encaixa no motor ali Ela dá uma enferrujada A do GRS Já é 100% inox O escape GRS Já é 100% inox O Dory não O Dory é A parte da boca ali É um material de ferro Não sei se vocês assistiram o vídeo Do Rafa cortando Mas o Rafa falou Ó Essa boca aqui é de ferro O resto do escapamento é inox Por que que eles fazem isso, rapaziada? Corte de pulso, tá ligado? E o GRS? Não O GRS já é tudo inox Tanto a boca Tanto o escape inteiro, rapaziada E, mano Dimensionamento É, tipo assim Modo que o escape vem Eu acho O do Dory mais bonito Como assim? O Dory Ele vem todo polido Ele vem todo polido Espelhadão O GRS Ele já vem um Um cromo Um cromo não Um inox mais fosco, tá ligado? Tanto que eu mandei Polir, mano Esse escapamento O Rafa fez polimento Pra mim, tá ligado? O Rafa tinha fez polimento Pra mim No escapamento do GRS Polir o escapamento inteiro Ficou do jeitinho que eu gosto Agora, mano Em questão de desempenho Desempenho Não sei, rapaziada Tipo assim Qual que vocês acham Que dá mais desempenho Pra moto? Dory? GRS? Escapto original? Qual vocês acham Meus parceiros? Tipo assim Todos eles são bons Tá ligado? O Dory Que Eu e o Rafa Desenvolveu Pra ela Mano O Dory ficou perfeito O bagulho Deu o maior gás Tá ligado? Foi a gente que desenvolveu Ponteirinha 160 E tudo mais É Como eu não tô usando Escapamento por agora Eu tô anunciando ele Rapaziada Não sei se Quando esse jeito sair Ele ainda vai tá comigo Ou se já vai tá sido vendido Tá ligado? Mas mano Todos os escapamentos São bons Eu tô encostando lá No Rafa Que eu vou Coisar o bagulho Do eliminador Tá ligado? Fazer uma soldinha No No bagulho do eliminador Eu vou tá mostrando Pra vocês ali Certo? E mano Lá eu vou mostrar O escapamento Pra vocês Demorou? Aí eu vou tá mostrando O escapamento Pra vocês Tanto o GRS Tanto o Dory Calma aí Rapaziada Nem deu Mano Falei que ia encostar No rabo Pra fazer uns negócios Só que daí Como já é Meio dia Deu trava Aí rapaziada Como daí Ela Ela tá meio Ruizinha Ele vai encostar Ela pro hospital Mas aí rapaziada Questão de Esteticamente Assim Dory e GRS Os dois São muito bonitos E mano Escapamento O GRS Vem as As soldinhas Artesanais Tá ligado? Dá pra ver a solda Os dois Pipoca bastante Mano Eu acho que o Dory Tava dando Pipoca um pouquinho Mais Não sei Não sei se vai Entrar na minha cabeça Ou não Mas mano Os dois Escapes São muito Louco Os dois Escapes São muito Louco Os dois É inox Tá ligado? O bom do GRS É o que? Que ele é tudo Inox Desde a boca Do motor A borboleta Na curva A curva Tudo Mano Tudo 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 Até Até a Ponteirinha Do escape Lá Aqui vem escrito Tipo assim Tá ligado? Vem a ponteira Como é? Deixa eu passar esse escape Do motor Essa parte aqui Ela também é inox Mano Da hora Demais Rapaziada O escapamento É muito louco Não tem o que falar Certo? Chegar em casa Eu vou estar mostrando Uns detalhes aí Do GRS Agora eu não sei Rapaziada Uma vez que usa O Dory E o GRS Na 300 Não sei se sentir alguma Diferença Comenta aí Porque bem embaixo Do motor O GRS Tem uma curva Que ele acompanha O escape original Daí eu não sei Se essa curva É Alguma coisa Tá ligado? Mas pra mim O escapamento É da hora Tá ligado? Muito louco O Tavares Tava com o vermelho Também Ele tava com o escapamento Lá O G-Scape Aí pegou O GRS Também E tá com o Dory Fazer conteúdo O Rodrigo colocou O escapamento O Dory Retrou Mano Boquinha Retrou Na Freaster Dele Colocou Um comandinho E Colocou O Infinitum Pro Eu acho Ele tá lá Ele foi lá No Pire Hoje Eu acho Pra buscar O bagulho Tava lá No Pire Acho que ele deve Tá indo Buscar Até agora O bagulho É uma chave Rapaziada O bagulho É uma chave Demais Você é louco Rapaziada Já deixa Ideia de vídeo Que vocês querem Aqui no canal Deixa Ideia de vídeo Que vocês querem Aqui no canal Com a sua estona Tô tentando Ver se eu faço Um vídeo Mandando uns Treininhos Por isso Rapaziada Só que Aqui Pra um lugar Pra treinar Tá complicado De verdade Mesmo Papo É do bagulho Tá complicado Ah rapaziada Em questão do fogo A moto Não tem Two Step Tá ligado A moto Não tem Two Step Ou Three Step Sei lá Como é que vocês Prefiram chamar Pegado Mas ela sai Com os foguinhos Mas será Que é um cachorro Ô Só salvinho A geral Que reconhece Tá mal fedor Ali maluco É louco Tá mal fedorento Ali mano Ave Maria Só salvinho Pra rapaziada Que reconhece A gente No modelão Brasileiro Certo Ah molequinho Só salvinho Parceiro Ô Da hora demais Cachorro Louco É meus parceiros E entre os dois Scarf Mano Sei lá Eu gosto dos dois Mano Vocês estão Impedindo o Dory Pra colocar na Twister de volta O Dory O Dory O Dory Esse que é o Dory Rapaziada Vamos ver se eu faço Um projetinho nele Ou se eu vendo ele Tá ligado E Sei lá mano Novidade aí Pra vocês Qual que vocês acham Mais legal Boquinha retro Ou boquinha atual Eu acho Boca atual Mais bonito Esteticamente Tá ligado O boquinha retro Lembra um pouquinho A boquinha do GRS Mano Ele lembra um pouquinho Eu vou Tá encostando ali Aí assim que eu parar Eu mostro aí pra vocês Pra vocês Verem certinho O bagulho Como é que é Mano Mas tipo Tá ligado Eu lembro um pouquinho Dá uma olhada Lembro um pouquinho Meus parceiros Ave Maria Louco Aqui É onde dá pra mandar Os pureza Vocês estão Uma borboleta azul Cruzou o nosso caminho Vocês estão me perguntando Por que eu não estou Mandando os pureza É porque O YouTube está dando Uma pegadinha Tá ligado Aí o meu copinho Já era Aí o bagulho Flui Ó o pureza Ai cachorro Tem quem não olha Rapaziada Você mandar o pureza Posturado assim Burn O pessoal gosta demais O pessoal gosta demais Vamos ver se dá pra gente Mandar um aqui Aqui é da hora É louco Lembrando Principalmente de segurança Todos protegidos E Tudo certinho Rapaziada Aí rapaziada Vou estar mostrando pra vocês O bagulho que eu estava falando Do escape Certo Do GRS Demorou? O Dory não vou conseguir mostrar pra vocês Porque o Dory Eu tinha levado lá pro Rafa Não sei se vocês viram aí Nos vídeos atrás Mas ó O GRS Ele é 100% inox Tá ligado? Ó Aqui é inox Tá polidinho Só tá sujo Tá ligado? Aqui é a cor dele Que é polido Demorou? E aqui ó Eu mandei o Rafa fazer o polimento Eita bagaceira Ó Essa curva aqui Que eu falei pra vocês Que tem embaixo do motor Tá ligado? Ele sai daqui ó É todo inox Todo inox Ele sai dali Aí faz aqui Aí tem esse desenho Certo? E faz essa curva aí ó Bonitona Certo rapaziada? E mano Aí eu não sei Se melhora o desempenho Não sei Comenta aí Se você tem um GRS Na Twister O que vocês acham Demorou? Ou também outras motos Nossa rapaziada Precisa dar uma atenção Nessa moto Ó Ave Maria Isso é louco Isso aí rapaziada Espero que vocês tenham gostado Do vídeozão Demorou? Se tiver gostado Já tá ligado Já deixa o like Compartilha com os parceiros Se inscreve no canal E tamo junto né Meus parceiros Até o próximo vídeozão Valeu E é nóis Tchau